Milton Moreno Milton Moreno chegou Fazenda pisadinha só falando de amor Mount Mind Entrave Você vai aprender, me tomora e me ensina e você vai ter que fazer Eu tenho a nova dança que você vai aprender, me tomora e me ensina e você vai ter que fazer Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia Chope, R&M, gravações, gravando tudo ao vivo Abraçando o parceiro, o parceiro levando os trocados Lada baixando o seu piso, o parceiro do Danilo Forrosê também Ei galera, meu tomor é no sudor Ei galera, meu tomor é no sudor Ei galera, meu tomor é no sudor Trazendo a pesadinha, só falando de amor Ei galera, meu tomor é no sudor Ei galera, meu tomor é no sudor Ei galera, meu tomor é no sudor Trazendo a pesadinha, só falando de amor Ei a nova dança que você vai aprender Meu tomor é no sudor e você vai ter que fazer Ei a nova dança que você vai aprender Meu tomor é no sudor e você vai ter que fazer Ei, ei, tá bom dia Ei, ei, tá bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia É só pra toda a galera, Sopão, Tomatins, Bahia, Maranhão, Ceará Mildo Moreno, o encanto do forró Eita porra Chama no pincel Mildo Moreno, ao vivo Todo fim de semana, a gente vai se ver Vai rolar na cama, até o amanhecer Todo fim de semana, a gente vai se ver Vai rolar na cama, até o amanhecer Eu te amo, eu te quero, não dá pra esconder Meu desejo e eu sinto, é por você Todo fim de semana, a gente vai se ver Vai rolar na cama, até o amanhecer Chama no pincel Chama no pincel Mildo Moreno, ao vivo Pelo fim de semana, a gente vai se ver Vai rolar na cama, até o amanhecer Pelo fim de semana, até o amanhecer Eu te amo, eu te amo, eu te quero, não dá pra esconder Meu desejo e eu sinto, é por você Eu te amo, eu te amo, eu te quero, não dá pra esconder Meu desejo e eu sinto, é por você Todo fim de semana, a gente vai se ver Vai rolar na cama, até o amanhecer Todo fim de semana, a gente vai se ver Vai rolar na cama, até o amanhecer Chama! Arruindo o coração, arruando tudo, ao vivo Respeito, moço Luta, bora Repetendo o meu Chama no pincel O som de a carreira Chama no pincel Mildo Moreno O encanto do forró Respeito, amor Eu fui para o forró O meu amigo Zé E lá eu encontrei A minha ex-mulher Ela tava beba No meio do salão Os caras aproveitando Só passando a mão Eu fui para o forró O meu amigo Zé E lá eu encontrei A minha ex-mulher Ela tava beba No meio do salão Os caras aproveitando Só passando a mão Mas que vergonhas é Mas que vergonhas é Todo mundo tá passando A mão da minha ex-mulher Mas que vergonhas é Mas que vergonhas é Todo mundo tá passando A mão da minha ex-mulher Mas que vergonhas é Mas que vergonhas é Todo mundo tá passando A mão da minha ex-mulher Mas que vergonhas é A mão da minha ex-mulher Chama no pincel Todo mundo se aproveitando Ação da mão E a minha ex-mulher Eu fui para o forró com meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulhão Ela tava beba no meio do salão Os caras provocando, só passando a mão Eu fui para o forró com meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulhão Ela tava beba no meio do salão Os caras aproveitando, só passando a mão Mas que vergonha Zé, mas que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na minha ex-mulhé Mas que vergonha Zé, mas que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na minha ex-mulhé Mas que vergonha Zé, mas que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na minha ex-mulhé Chama, vim! Vindo para ela! Ao vim! Repetornou! A dação pra toda a galera que me jogou muito agora é nas redes sociais Chama, meu parceiro da Rambo Grego Grande abraço Meu parceiro Rambo Sussur 2 Chama no briseiro Vindo para ela Ao vim! Essa é da minha autoria Do mundo do raqueiro Chama no briseiro O chão e a galera gosta de ouvir Milton Moreno O ethnic do E o замbo de total é bom Do raqueiro é bem melhor Derroupar pois na gatinga Põe cheiro O man da mulherada Só tosa no briseiro Ruta menos no pão É o mundo do raqueiro O z замbo de total é bom Do raqueiro é bem melhor Derroupar pois na gatinga Põe dança Põe cheiro O man da mulherada Só tosa no briseiro O man da mulherada Só tosa no briseiro Ovo do amo do pal É o mundo do raqueiro O man da mulherada Só dançando é fezeiro, quem tá muito bom, é o mundo do raqueiro Vida dita, eu tô muito bom, que o raqueiro é bem melhor Vida dita, eu tô muito bom, que o raqueiro é bem melhor Vida dita, eu tô muito bom, que o raqueiro é bem melhor Vida dita, eu tô muito bom, que o raqueiro é bem melhor Vida dita, eu tô muito bom, que o raqueiro é bem melhor Vida dita, eu tô muito bom, que o raqueiro é bem melhor Grande abraço, segundo lugar Chama do Cruzeiro Olha papai, me vi Vou de garrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento Olha papai, me vi Vou de garrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento Chama do Cruzeiro Mildon Moreno O Encanto do Forró Papai, me empresta o carro Eu vejo a namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Olha papai, me empresta o carro Eu vejo a namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai, já me ligou Alô meu filho, onde foi que doentou São cinco da manhã Papai, já me ligou Alô meu filho, onde foi que doentou Papai, me vi Vou de garrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento Olha papai, me vi Vou de garrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento Olha papai, me vi Vou de garrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento Chama do Cruzeiro Eita porra Meu nome do Cruzeiro Um abraço meu parceiro Ariel Safogu no chave A S Gravações Estúdio Top Papai, me empresta o carro Eu vejo a namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me empresta o carro Eu vejo a namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai, já me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? São cinco da manhã Papai, já me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, me vi Vou de garrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento Olha papai, me vi Vou de garrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento Olha papai, me vi Vou de garrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento Olha papai, me vi Vou de garrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, só na mera Chama no piseiro Mudo Marela Ao vivo Tudo ao vivo Tudo ao vivo RM Gravações E semana Respeito bons Mildo Moleno Um encanto Chama no piseiro Mildo Mara Ao vivo Referralou Eu tenho um aí Vamos arrapar e vamos a mulher Eu vou dizer agora O esquema qual é E a mulher respeita A minha irmã sou fã E a mulher respeita A minha irmã sou fã A minha irmã sou fã É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Chama no piseiro Chama no piseiro Referralou MM Mildo Moreno Isso é moral Tudo ao vivo E atores Eu tenho um aí Eu tenho um aí Uma rapariga Uma mulher Eu vou dizer agora O esquema qual é Eu tenho um aí Não a rapariga Uma mulher Eu vou dizer agora O esquema qual é Música É rapariga, é rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Chama a roliga É rapariga É rapariga, meu filho Chama do Pizê M, M, Milo Moreno Repertador, viu Chama do Pizê Pois viva o Tchum Abraça meu parceiro Aí tá curtindo Galera do Paredão Chama do Pizê M, 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 M 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 E aqui torra salário Davi tudo em rapariga Fuma cigarro ao contrário Só muda, muda mesmo Mas sem cabelha com mel Sextou, 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 eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, e já que tu 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 sextou, eu sei, Sextou, 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 eu sei E aqui do sexteu não acerta mais um ao de outing Chama Rodrigo Vai no piseira Vai na cala do seu pé Galera da Bahia, no piseira Abração meu parceiro Dao Vieta, da Rio de Janeiro Deu o Jardim em Gravações Esse é o São Moral O que você fez me lhe Falando que ia voltar Me deixou lá que sozinho Oprei o apitar pra gente amar Tô te esperando aqui no bar E por sete horas eu sou mais de onze Eu sei que não tem você passar A moto amarela tá que eu vai reconhecer de longe Diz Letícia, Letícia Da onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Da onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Da onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Da onde você vai com aquele moto taxista? É tudo ao vivo É removação Amando, Pizão Repetor M.E. Mudo Mauro Porque você foi ilusinho, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, voltei um óbito pra gente tomar Tô dia esperando aqui no bar, mas você me ora e resta mais de onze E pensa que eu não vi você passar, na moto amarela tatuagem Quero pegar aí seu bolso, pegou comigo assim ó, diz Letícia, quer ouvir, pra onde você vai o quê? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Muita morena, ao Rio, é tudo horrível, em São Paulo, em todo Brasil Moreano, requer também ao Rio Eita porra Milton Moreno O encanto do forró Chama o puzer Muita porra A ouvir Olha ela, olha ela Cuidado e palazinho veio dançar na favela E olha ela, espanchando sedução Essa dança revoga branco tendo parentão E olha ela, olha ela Cuidado e palazinho veio dançar na favela E olha ela, espanchando sedução Essa dança revoga branco tendo parentão Relabate, roubando o parentão Relabate, roubando o parentão Relabate, roubando o parentão Rechando, quebrando, varecendo até o chão Chama o guardão Trevações E olha ela, e olha ela E papazinho veio dançar na favela E olha ela, e sua chance é do sal Essa nossa evalha vai continuar o paretão E olha ela E olha ela E ela vai mais um e eu dançar na favela E olha ela, e sua chance é do sal Essa nossa evalha vai continuar o paretão Ela bate, rapaz no paretão Ela bate, rapaz no paretão Ela bate, rapaz no paretão Mexendo, quebrado vai descendo até o chão Ela bate, rapaz no paretão Ela bate, rapaz no paretão Ela bate, rapaz no paretão Mexendo, quebrado e vai descendo até o chão Chão Chão, chão com o pizé Viu, namorado? A ouvi Repetor novo O som da galera gosta de ouvir É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado A cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina 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 Se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Que sou eu que tô tirando o seu estresse Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote 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 Câmbote اه